Está gravando já? E a lei, que lei será talvez Que a minha ilusão foi dar meu posto Com tanta força, mas pra essa moça me fazer feliz Que o destino não quis viver como raiz De uma flor de linda E foi assim que eu vi Mas o amor não era como era O corpo na beleza fria de Maria Que o meu jardim da vida Recebou, morreu Do pé que frutou a vida Nem vagarida nasceu E o meu jardim da vida Recebou, morreu Do pé que frutou a vida Nem vagarida nasceu E o meu jardim da vida 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 Onde foi que eu errei, mas eu só sei que amei, que amei, que amei Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz Que o destino não quis viver com raiz de uma flor de lixo E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira Morto na terreira, cia de caixinhas, em meu nome da vida Recebou o amor do Pé e Proto-Maria Nenhum marcarida nasceu, e o meu jardim da vida Recebou o amor do Pé e Proto-Maria Nenhum marcarida nasceu, e o meu jardim da vida Nenhum marcarida nasceu, e o meu jardim da vida Aplausos Onde é a unha? Aplausos Aplausos